Agora meio-dia e dezoito, estamos de volta. Gente, hoje o sol apareceu logo pela manhã na maioria das cidades da região oeste. Céu com poucas nuvens e aqui em Cascavel, muito vento. Vamos dar uma olhada no mapa do estado. As condições do tempo não mudam em relação a ontem. Tempo quente no período da tarde e em todo o interior do Paraná, muito quente. Possibilidade de chuvas rápidas e localizadas no período da tarde. Mas o Cimepar não descarta a possibilidade de raios até. No leste do estado, há maior nebulosidade e as temperaturas seguem mais amenas. Vamos às temperaturas de algumas cidades selecionadas pela nossa produção. Cascavel, Foz Medianeira, Tupansi, Pato Bragado e Guaíra. Hoje teremos máxima de 29 graus em Cascavel com possibilidade de pancadas de chuva. Foz de Iguaçu teremos máxima de 31 graus. Mais calor em Medianeira com tempo firme, 32 graus. 30 graus de máxima em Tupansi, 29 graus de máxima em Pato Bragado e em Guaíra. Hoje teremos máxima de 30 graus. Em Cascavel, foi sancionada a lei que prevê desconto do IPTU para moradores que comprovarem economia de energia elétrica e água. Fernanda Tuígo, como é que os moradores podem aderir a essa oportunidade, hein, Fê? Pois é, meu amigo Ivan, economizar no bolso todo mundo quer, mas é preciso também que aconteça essa economia de água e também de energia elétrica. Nós estamos falando de um projeto de lei que foi encaminhado e elaborado pelo próprio Executivo, tramitou na Câmara de Vereadores, a lei foi sancionada e agora está valendo, né? Restam aí a população saber fazer a economia de fato. Essa lei, ela prevê um desconto de até 20% no valor do IPTU do ano que vem para quem conseguir fazer economia de água e também no consumo de luz. Sobre isso, eu converso com o Robson, que é auditor fiscal de tributos aqui do município de Cascavel. Robson, tem que se cadastrar. Qual é o primeiro passo? Qual é a orientação a partir de agora? Boa tarde. Na verdade, a gente não precisa de um cadastramento prévio, né? O que será necessário é que o contribuinte que consiga fazer essa economia e vá fazer a adesão ao desconto, ele tem que vir à Prefeitura até 31 de janeiro do ano que vem e fazer um protocolo junto com os documentos pessoais, as faturas de janeiro a dezembro deste ano, tanto de água quanto de luz, né, para comprovar a diminuição do consumo e preencher um requerimento próprio que a gente vai ter aqui disponível no setor do protocolo. E qual é o comparativo que está valendo? A gente precisa comparar quais faturas? A gente vai comparar as faturas de janeiro a agosto deste ano com o correspondente consumo de setembro a dezembro. Então, se houver uma identificação da diminuição no mínimo de 10% em água ou em luz também, nós vamos estar concedendo esse desconto que pode ser de até 20%, limitado a R$ 500 por cadastro imobiliário. E é possível acumular esse desconto de água e também de luz? Sim. Na realidade, o desconto que a gente vai promover de até 20% é acumulativo com outros descontos que nós já temos. Outros incentivos, como o pagamento à vista, que tem um desconto de 10%, somado mais a essa possibilidade de até 20% de desconto no PTU. E a expectativa é de que a população realmente se sinta incentivada por esse desconto, que faz bem, principalmente nesse momento difícil da economia. Exatamente. Na verdade, essa ideia surgiu justamente para enfrentar esse momento. Estamos vivendo uma crise muito séria. Então, a gente buscou, como poder público, incentivar a população a fazer a adesão, conseguir fazer essa economia para ter reflexos futuros e também ter um bom reflexo já no ano que vem com esse desconto no PTU. Robson, obrigada pela sua participação. Ivan, nós tivemos chuva, sim, mas a gente sempre lembra que elas não foram suficientes para recompor, de fato, os mananciais. Segundo a Sanepar, precisamos ainda de mil milímetros de chuva para que os poços, então, sejam aí reabastecidos ao seu nível normal e, por isso, economizar ainda é muito importante. Agora, eu acho que vale a pena. Pensa bem, né? 20% de desconto, há um teto de R$ 500,00 de desconto no IPTU. Se a gente somar ainda o valor do desconto para quem fizer esse pagamento à vista, é um bom dinheiro aí que a gente pode poupar, né? Coupando duas vezes, três vezes, na água, na luz e também lá na hora de pagar o IPTU, Ivan. Com certeza, você também é uma mulher, uma dona de casa, é econômica, né? A gente já economiza água e luz, mas agora tem um grande incentivo para a gente economizar ainda mais. Obrigado, Fernanda. E olha, sexta-feira, quem sabe você não passe o final de semana empregado, hein? Vamos dar uma olhada nas vagas de emprego da Agência do Trabalhador em Cascavel. Açolgueiro, analista de marketing, assistente de vendas, auxiliar de marceneiro, engenheiro elétrico, farmacêutico de manipulação, gerente comercial, motorista de ônibus urbano, operador de guincho, pizzaiolo, promotor de vendas e técnico de enfermagem. E agora a gente vai até Toledo para dar uma olhada nas vagas disponíveis por lá. Açolgueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, eletricista, marceneiro, motorista entregador, pedreiro, servente de obras, soldador, vendedor interno e zelador. Na segunda e terça-feira, por conta do feriado, não haverá expediente na Agência do Trabalhador em Cascavel. E o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, anunciou ontem data em que se comemora o Dia do Servidor, que o décimo terceiro salário, pago todo ano junto com a Folha de Novembro, foi antecipado. Boa notícia, né? E estará na conta dos servidores no próximo dia 12 de novembro. Isso representa o valor de 31 milhões de reais. Segundo ele, vai ter ainda reposição de mais de 2% nos salários a partir de janeiro do ano que vem. Isso deve custar mais de 11 milhões de reais nos salários em 2022. O município reservou ainda 10 milhões de reais para a compra de licenças-prêmios dos servidores que têm direito ao benefício e que será feita nos meses de outubro, novembro e dezembro. Outro anúncio foi o aumento de 16% do valor do Vale Alimentação de 2.542 servidores. Assim, o benefício passa de R$ 284 para R$ 304. Entre hoje e amanhã, o CEMIC, Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade, realiza um bazar com produtos doados pela Receita Federal. Gente, todo o valor arrecadado durante esse evento será destinado para a manutenção do serviço. Rogério Antunes esteve lá e detalha para a gente. E por aqui tem uma infinidade de itens que podem ser adquiridos, inclusive, com um preço bem bacana. Vou conversar agora com a Vera Aparecida. Ela que é a coordenadora do CEMIC aqui em Cascavel. Uma ação que traz muitos benefícios a vocês que ajudam tantas pessoas, né, Vera? Com certeza, e esse bazar é um evento, né, justamente para isso, para ajudar a entidade na arrecadação de recursos, para a manutenção do serviço e também para ajudar a pessoa aí da comunidade que pode fazer a aquisição do produto aqui de diversos itens, né, a um preço mais acessível. Como que é o atendimento por aqui? Hoje e amanhã o pessoal pode vir, tem que agendar antes ou não, já chega, pode fazer as compras, como é que é? Nós estamos fazendo a distribuição de senhas, né, então a pessoa chega e acessa o espaço conforme a sua senha. Estamos limitando o número de 10 a 15 pessoas para acessar o espaço de compra, até por conta aí dos cuidados, né, em relação à pandemia e para a pessoa fazer as compras ela precisa trazer os documentos, né, RG e CPF. O valor é de 900 reais por CPF e a gente segue aquelas regrinhas de orientação da receita, que é, por exemplo, os brinquedos são até 15 itens por CPF, sendo 3 de cada. Vestuário até 12, sendo até 12 itens, né, sendo 2 de cada. Então, a gente, cada item, né, tem uma quantidade que a pessoa pode levar até no valor máximo de 900 reais. Valores dos itens acessíveis, né? Sim, a gente tentou fazer uma pesquisa e trazer um valor atrativo aí para a comunidade. Ok, Vera, muito obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Então, hoje, amanhã, você pode participar do Bazar do Semic aqui em Cascavel. De Cascavel, Rogério Antunes. Obrigado, Rogério. E agora a gente vai ao intervalo. Nós voltamos já já com a reinauguração do Mufato Gourmet em Toledo. Mufato Gourmet em Toledo.